A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFRU, anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 21 vagas para integrantes do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio da aplicação da prova objetiva, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, raciocínio lógico e quantitativo, informática, legislação e conhecimentos específicos relativos ao cargo.